E salve amante das cordas, bem vindos a mais um vídeo do projeto Engatinhando na Guitarra Pra você que tá tendo suas primeiras dúvidas na guitarra, esse é o canal que você estava procurando E se você já achou o canal porque você é um inscrito do canal, é isso aí cara, é nóis aí no rolê É o título desse vídeo, ele é bastante intrigante, pois a maioria dos meus alunos tem essa mesma dúvida, essa mesma questão E perguntam pra mim as mesmas coisas E eu respondo as mesmas coisas, aí o cara continua perguntando de novo e eu vou ter que comprar um divã pra fazer terapia emocional de fica tudo igual Pessoal, no vídeo de hoje eu vou passar três ideias muito bacanas que com certeza vai te ajudar e muito a sair dessa mesmice, desse cocôzinho que fica sempre igual ao rolê Então fica comigo aí, vem comigo que eu tenho um plano e não se esqueçam, se inscreva no canal, não se esqueçam do like do vídeo que ele fica lá com o Dudu Feliz da vida o bagulho aqui, é muito louco cara Bom, vamos lá, a primeira ideia para sair dessa prisão cocôzística As pessoas tem mania de usar sempre os mesmos elementos, ou pra menos, ou pra mais, ou tem pouco, ou tem muito, mas sempre tem o exagero de algo na improvisação Por exemplo, essa semana mesmo um aluno meu improvisando, escaninha pentatônica básica lá, vamos improvisar? Vamos Meu amigo, isso é um sobe e desce de escala Então, primeira coisa, vamos inserir um pouquinho de padrão melódico, lembra aquele padrãozinho de tercina? Aquele que anda três notas e volta uma? Lembro Então vamos lá, usa um pouquinho desse padrão melódico no meio do teu improviso, aí começa o cara Tá bom? Não, tá um cocô cara, porque agora você só usou padrão melódico Então a ideia é dosar, obviamente, quando vocês estão estudando, pra adquirir técnica, velocidade, precisão No estudo, com toda certeza, é recomendável usar a escala toda, trabalhar em regiões diferentes pra que vocês tenham bastante tranquilidade na improvisação Em qualquer região do braço da guitarra, né? Isso é muito importante Só que não tragam o teu exercício para o teu improviso O teu improviso, como o próprio nome diz, improviso É você usar diversos elementos e diversas coisas que você aprendeu e estudou E não somente um Ok? Então, a mesma escala pentatônica Aí eu vou usar um Então, repara que eu fiz a escala Usei o padrão que eu comentei agora e já parei Esse padrão meu aqui durou três cordas E aqui eu já mudei Então, o que acontece com isso? Você consegue já uma cara diferente pra tua improvisação Não vai ficar aquela mesmice Então, se você consegue fazer isso Trocando de uma escala, de uma digitação que você tem decorado pra outra e tudo mais Já vai dar uma cara muito melhor pra tua improvisação Segunda coisa, cara O segundo pilar de vital importância Divisão rítmica Ah, meu Deus do céu Todo mundo odeia partitura Todo mundo odeia o Cris Não, todo mundo odeia partitura Aí chega nos lances desses de divisão rítmica O cara não manja porcaria nenhuma disso E sola tudo no mesmo tempinho Tudo com a mesma divisão O cara pega a musiquinha lá dele Ai, caramba Cansou, velho Para de fazer essa porcaria, meu irmão Já tapa na orelha, mano Então isso acontece bastante O cara pega ali, engata a quinta, mano E vai aqui, ó Foco Não, cara Senão, seu improviso com certeza vai soar tudo igual Então, no meio da sua improvisação A variação de divisões De figuras rítmicas É muito importante Pausa é muito importante Enfim, exercícios que o cara às vezes não se atenta muito Ele quer treinar tanto técnica Aí na hora do improviso Sai técnica E o cara fala que está faltando feeling Que tal estudar um pouco de feeling? Que tal estudar um pouco de variação rítmica? Talvez você vai ter mais variações rítmicas no teu improviso Então, variações rítmicas comuns Assim, as mais básicas Por exemplo Divisão de colcheia Colcheia é quando a gente toca duas notas Para cada batida do metrônomo Então eu tenho aqui o meu beat Isso aqui é uma divisão de colcheia Pode ser usado em qualquer tipo de escala Divisão de tercina São três notas para cada batida Semicolcheia São quatro Enfim Eu dei exemplos de só três divisões Tem a quentina Sestina Septina E mais um monte de key alter Que a gente pode fazer Combinações E aí, enfim Um monte de coisa legal Colcheia acentuada Que faz uma pegada mais swing feel Então quando você começa a juntar esses elementos Não fica cansativo Mesmo sobre uma única escala Vou pegar uma escala maior aqui de sol Olha como solterando a divisão rítmica Já ficou com uma cara mais interessante O que eu estou fazendo Já dá um tchã a mais Então Resumo até agora Padrão melódico Não deixem de usar um padrão Na tua improvisação E quando for usar Não faça só ele Não fique o resto da música Tocando padrão melódico Saiba ponderar isso Então se você souber usar um trechinho de padrão A escala Trechinho de padrão A escala Aí essas escalas E esses trechinhos Alternando a divisão rítmica deles Esse cara você já vai alterar Vai ficar assim Ao invés de ficar só assim O bagulho vai começar a rolar um feeling Vocês vão começar a sentir o negócio entrando já Enfim É uma pegada já Bem diferente para a improvisação de vocês Outra coisa Escala As pessoas Não Sim Não adianta falar que não Você não Eu não Eu sou o cara Eu nasci de toca Porque eu sou o cara Eu sou o cara Eu nasci de toca Tem preguiça de pensar Porque aparece por exemplo O acorde de lá menor Que foi o exemplo que eu dei E o cara vai Faça um arpejo aí Para sair um pouquinho De escalas maiores Faça um arpejo O cara vai fazer Um arpejo do lá menor Lógico O máximo que ele vai fazer Para mostrar que ele é Macho alfa O macaco da bola azul Vai ser colocar uma sétima Nesse arpejo aqui Mas vai continuar sendo Um arpejo de lá menor Com sétima Ou seja O cara está tocando um lá menor E você também Tipo Nossa Parabéns cara Você toca muito a guitarra Então a ideia É a gente pensar Em que campo harmônico Nós estamos Analisar quais são as opções De arpejos Desse campo harmônico Que sobrepondo A esse lá Vai me dar extensões Incríveis Uma coisa que É tão fácil Tão óbvio De pensar Esse lá menor Aqui ele é relativo De dó Dá pra ver que é o mesmo acorde Dó Lá menor 7 Dó Lá menor 7 Dó Lá menor 7 Lá menor 7 Lá menor 7 dó Ah Acharam que eu ia Coisar bagulha Então durante o lá menor 7 Por que não fazer um arpejo De um dó 7 mais O que acontece Nesse arpejo De dó 7 mais Eu saio Da terça Do meu lá menor Depois a quinta Do meu lá menor A sétima Do meu lá menor Ou seja É um lá menor Aqui dentro E a nona Cara Só o fato De ter entrado Essa nona No rolê O bagulho Vai dar outra Cara Vai sair Daquela mesmice De lá menor Aqui Olha como já dá Outro Ô senhora O bagulho É muito da hora E eu fiz aqui O arpejo Então de dó Com sétima Maior Sobrepondo A esse cara Que tá rolando Na harmonia Pra mim Esse dó Maior Do mesmo exemplo Que eu dei aqui Pra vocês Lá menor Dó Lá menor Dó É o mesmo Acordo Deem uma olhada Agora Dó Sétima E se eu pegar Essa nota E pôr na terça Eu tenho um Mi menor Mi menor Aqui Dó Sétima Eu substituo Esse dó Pela nota Mi Que tá aqui Que faz parte Do acorde A terça Do cara Eu tenho um Mi menor Ou seja E se eu fizer Um arpejo De mi menor Ah Aí os caras Estão começando A pensar Fora da casinha Rolando um Lá menor E você fazendo Um arpejo De mi menor Aí Nós vamos começar A conversar O bagulho Que fica conversando O bagulho Aí Enfim A sonoridade Já começa A ficar diferente Se você executa Esse arpejo Aqui A diferença É que você vai sair Já da quinta Do lá Depois sétima Depois nona E depois Se você quiser Ser o macho Alfa Da macaco Da bola azul E fazer o arpejo De mi menor Sete Você vai ganhar Uma décima primeira Junto Uma extensão Um brilho a mais Aí pra gente Caso você faça Somente o mi menor Você vai ter A quinta A sétima E a nona Só Ok Mas vocês concordam Que já é uma sonoridade Diferente Do que fazer Um lá menor Durante um lá menor Olha que bacana Então pensem O seguinte O improviso Soa tudo igual Porque vocês Continuam estudando E usando as mesmas coisas Olha essa frase Eu peguei pesado Essa frase Merecia um Sei lá o que Essa foi da hora Então tem uma proposta Pra vocês Estudem Os padrões melódicos Como vocês já Vêm estudando Mas use somente Um pequeno elemento Deles A sua rítmica A velocidade Com que você toque Tente alternar isso Coloca o metrônomo E passa a mesma escala Com essas divisões Que eu propus Então passa a mesma escala Com Um sol maior aqui Com colcheia Depois a mesma escala Com tercina São três notas Por batida Depois Semi colcheia Que são quatro Enfim Vocês já vão conseguir Elementos diferentes E a improvisação Eu garanto Que vai ficar diferente Isso porque Vocês estão pensando Um pouquinho fora da casinha A questão dos arpejos Que eu mencionei Testem Experimentem Toquem qualquer um Do campo harmônico Vai ficar uma bosta Vários E daí Você está estudando Em compensação Vai ter um Que você vai Olha isso aqui Ficou interessante Nessa música aqui Obviamente tem todo Um contexto teórico Do porquê Que o fulano Fica interessante Tudo mais De acordo com A intenção modal Não é o assunto agora O assunto agora é Pensem um pouco Fora da casinha E estudem Outra frase legal Hoje eu estou Cara É isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Dessa aula Não se esqueçam Do like E de se inscrever Deixem o like Clica no botãozinho Do like E já clica no inscrever Tem o sininho do lado Para ativar a notificação Fica por dentro Tem os grupos De whatsapp Que vocês podem mandar Esse vídeo Para todo mundo Não seja mão de vaca De vídeo Os caras ficam Mão de vacando O vídeo Impressionante isso Gente muito obrigado Pelo carinho de vocês Até a próxima Valeu